Time paulista pode tirar jogador do Atlético e vamos falar sobre uma notícia espetacular para o Galo. Quer saber sobre tudo isso? Assista o vídeo até o final. Deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e verifique aí embaixo se você está inscrito ou não. Clique em inscrever-se, fechou? Bora começar falando sobre esse time paulista que quer, que pode levar um atacante do Galo. Informação aí do Everton Guimarães, vamos lá. Uma informação agora há pouco de que o São Paulo sondou... Gente, vai ter gente do São Paulo que vai negar a informação. Vai ter gente no Atlético que vai negar a informação. Mas a fonte que me passou aqui nunca me deu uma informação furada. Ele me disse, há o interesse do São Paulo no retorno do Allan Kardec. Porém, o São Paulo não paga o salário que ele ganha no Atlético hoje. Que, aliás, quando me falou aqui é assustador. Assustador. O salário que ele ganha no Atlético é assustador. Assustador. Pelo custo-benefício. É um negócio assim... E não foi relacionado, né? Então, o São Paulo sondou, mas não paga. Quer pagar a metade do que o Atlético paga hoje. Aí você já imagina, né? O pancada que é. Ele tem contrato até julho de 24? E outra coisa, ele não iria... Se for para o São Paulo, não estou dizendo que vai. Eu estou falando de sondagem. Sondagem. O São Paulo sondou. Aí vai ter gente no São Paulo? Não, isso não é verdade. No Atlético, não. Isso nunca aconteceu. Mas aconteceu sim. Houve uma sondagem. Porém, o São Paulo quer pagar a metade do que o Atlético paga. E aí não seria um lance de que... Ah, não. Então o Atlético vai liberar, paga a metade do São Paulo. Não, não, não. Aí é rescindir com o Atlético e seguir para lá. Tá aí, então. A informação do Everton. Inclusive, o São Paulo já negou uma informação aí do Jorge Nicola. Entrou em contato com alguém de São Paulo que teria negado. Mas o São Paulo busca um centroavante. O problema é no próprio programa. Em outro momento, eles revelaram o salário do Kardec. Eles falaram que o Vargas recebe cerca de 800 mil. E o Kardec cerca de 600 mil. Então, o São Paulo pretendia pagar cerca de 300 mil reais. Eu acho que o Atlético tem cometido muito esse erro, né? Dar salário alto demais a alguns jogadores. E aí, quando não dá certo, você não consegue também realocar esses atletas. Porque o salário é muito alto. Ninguém topa pagar. O Vargas é isso. O Vargas, o Atlético já emprestaria o Vargas de graça ou doaria no ano passado. No ano passado. Só que não conseguiu. E esse ano, até agora, também não conseguiu. Apesar do interesse de alguns clubes, até agora, nada. Nenhuma negociação avançada com o Vargas, de nenhum clube. E o Kardec também, aparentemente. O São Paulo, que tem interesse, pode acabar não levando por conta do alto salário. O jogador não vai deixar de receber. Agora, será que não valeria a pena o Atlético negociar com o São Paulo? Eles pagariam, sei lá, 60%, o Atlético 40%, uns 200 mil ainda? É menos. Porque aqui ele já não faz nada mesmo. Aqui ele já não ajuda. Se você conseguir diminuir, pelo menos, esse prejuízo, pela metade ou 60%, talvez fosse interessante. Eu acho que é algo a se pensar. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre isso. Se você concorda comigo ou não. Vamos falar agora sobre uma excelente notícia para o Galo. Enquanto o pessoal vai deixando aquele like no vídeo. Curte o vídeo, dá essa moral para a gente. Tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e verifica se você está inscrito. Tá bom? Bom, vamos agora a uma outra informação também do Everton Guimarães. Agora lá no canal dele, no YouTube, ele falou sobre patrocínio master no Galo. E tem uma informação muito interessante. Vamos ouvir. A patrocinadora master do Atlético paga ao Atlético algo em torno de 30 milhões por ano. Com bônus, poderia chegar a 35 milhões por ano. Só que o Atlético valorizou-se. A marca valorizou-se. O retorno de 2023 do Campeonato Brasileiro, tendo acabado ali em cima, na tabela, valoriza a marca, valoriza o clube. E aí, junto com tudo isso, a classificação para a Copa Libertadores, maior valor de marca. O Atlético ainda figura entre os favoritos a qualquer coisa que for disputar. Favorito. Ninguém está dizendo que vai ganhar. E é. E não adianta contestar porque é. E aí o que acontece? Com a marca mais valorizada, uma outra grande empresa do mesmo segmento procurou uma pessoa do Atlético querendo o patrocínio master. Só que tem um porém. Claro que se quiser entrar agora, tem uma multa, paga a multa e expõe a sua marca. O que está pegando é que existe uma possibilidade que o Atlético fique com a marca atual, patrocinadora master atual, até o final da temporada. E a partir do início da próxima temporada, a nova patrocinadora master entra. Lembrando que são empresas do mesmo segmento. Porém, a atual que está na camisa do Atlético paga, já disse agora há pouco, 30 milhões, mas 5 de bônus em conquistas, classificações e tal, pode chegar a 35 milhões anuais. A que está querendo o lugar na camisa ofereceu mais de 50, quase o dobro do valor. Então, está pegando. Só que não é só uma empresa que está querendo a camisa do Atlético, não. Tem uma grande empresa do segmento que quer tirar a atual e colocar a marca dela. E tem uma outra grande empresa que está também entrando na parada, querendo colocar a marca na camisa do Atlético. Eu acredito, não estou dizendo que será assim. Se pagar a multa, entra ainda esse ano. Parece que a empresa atual não está disposta a aumentar o valor. Então, isso indica uma possível troca do patrocinador master do Atlético. E aqui entrar, que é do mesmo segmento, estaria disposta a pagar quase o dobro do valor que o Atlético tem hoje. É isso aí. A gente vai esperar para ver qual das duas, dessas duas gigantes que estão entrando na parada, qual delas vai ganhar essa queda de braço. E a gente informa para vocês aqui. Tá aí, então, informação mais, quer dizer, mais de 50 milhões de reais por ano, né? Uma outra casa de apostas buscando aí o Atlético. Hoje o Atlético tem a Betano, paga 30 milhões, podendo chegar a 35, segundo o Everton Guimarães. Mas a informação até que a Itatiaia trouxe algum tempo atrás, através do Henrique André, é que deverá permanecer a Betano até o final deste ano, tá? Então deverá ser. E aí, para o ano que vem, poderemos ter uma outra, né? Outro patrocinador master na camisa do Atlético. Agora, obviamente, que depende muito do Atlético esportivamente, né? Se o Atlético vai estar na Libertadores ano que vem, quem sabe até no Mundial, se vencer a Libertadores, né? Os jogadores, o elenco que terá, tudo isso valoriza muito a marca do Atlético. Então, para esse ano, tem proposta de 50, mais de 50 milhões. Para o ano que vem, vamos ver se realmente vai acontecer, quem sabe até uma proposta maior. Depende aí do Atlético esportivamente, desportivamente, enfim. Tá aí, quero saber a sua opinião com relação a isso. Deveria tentar trocar imediatamente. Tem a questão da multa, né? Tem uma multa que não deve ser barata também. Mas se alguma outra casa estiver interessada em pagar essa multa e estampar a marca na camisa do Galo, você acha que valeria a pena trocar ou mantenha a que tá mesmo? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Tamo junto. Agradecer a todos pela audiência. Você deixa o like no vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo. Tamo junto. Obrigado pelo like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado aí no seu celular, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.